Como lidar com pessoas fofoqueiras, porque em algum momento alguém vai falar de você e dependendo da sua atitude, vai demonstrar quem você realmente é. Nós, seres humanos, somos dotados por sentimentos e isto é normal. Porém, nós não podemos ser dominados pelo nosso sentimento. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pecais, não se coloca o sol sobre a sua ira. Lá no livro de Gênesis, Deus aparece a Caim, antes dele matar o seu irmão e diz, olha, o pecado jaz a porta e ele te dominará. Então nós somos dotados por sentimento, porém, o cristão não é guiado por sentimento, dominados por sentimento. O cristão é guiado por princípios e o princípio está na palavra de Deus. Então o primeiro passo para lidar com fofocas ou com fofoqueiro é controlar suas emoções. E algo fundamental para controlar nossas emoções é sempre nos perguntar, se alguém fala mal de nós ou fala alguma coisa que não é verdade sobre nós, por que nós nos ofendemos se não é verdade ou se é mentira? Se alguém fala algo de nós que é verdade, por que nós nos ofendemos se é verdade? Perceba que as coisas muitas das vezes não tem a ver com o que o outro falou, e sim quem nós verdadeiramente somos. Um cristão maduro, ele consegue controlar suas emoções, ele não é guiado por suas emoções, ele controla suas emoções. Aonde você for vai existir fofoca, aonde você for vai existir fofoqueiro. A solução não é mudar-se de lugar, porque há muitas pessoas que têm uma mentalidade pequena, acham que o problema está em uma pessoa. Ah, se eu mudar daqui, se eu sair desse emprego, entrar em outro emprego, se eu sair dessa igreja, entrar nessa igreja, o problema vai se solucionar. Não, em todos os lugares existe a fofoca e o fofoqueiro. O problema é quem nós somos. O segundo ponto importante é que quando alguém fala mal de você, não pode mudar quem realmente você é. E para isso você precisa responder uma pergunta. Como que você age ou reage quando você sabe ou quando você soube que alguém falou mal de você? Muito diante dessa situação acaba se afastando dessas pessoas, e muitas vezes nem conversando mais, ou às vezes tratando com indiferença, achando que isso vai solucionar o problema. Quando, na verdade, isso só demonstra que você ainda é imaturo, que você ainda não consegue controlar suas emoções. Olha o que diz a palavra de Deus. Se teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá a ele de beber, porque assim lhe amontoará brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Você sabe o que significa amontoar brasas sobre a sua cabeça? Isso quer dizer que o teu inimigo, ou aquela pessoa que falou mal de você, se você tratar ele bem, se você tratar ela bem, ele vai sentir remorso, ele vai sentir vergonha, porque quando ele fez o mal para você, quando ele falou mal de você, você mesmo assim, sabendo o acontecido, você trata ele bem. É isso que a Bíblia ensina. Ou seja, nós não somos guiados por sentimentos, somos guiados por princípios. Então isso aqui não é uma opinião, isso aqui não é o que eu acho, isso aqui é o que a Bíblia diz. E se nós temos a Bíblia como nosso manual de fé e prática, nós não podemos deixar de considerar os ensinos que a palavra de Deus nos traz. E o terceiro ponto importante também para você lidar com fofoca ou com fofoqueiro, é você não entrar no jogo, não entrar na jogada. Muitos diante dessa situação acabam por achar-se no direito de falar mal também da outra pessoa que falou mal dele ou que falou mal dela. E nesse caso acaba se igualando ao fofoqueiro. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. E além dessas dicas, a última dica é você sempre cortar o mal pela raiz, é não dar lugar à fofoca. Porque sempre o fofoqueiro, ele traz uma fofoca de alguém para você, mas também leva o que você fala para outra pessoa. E para isso, nós precisamos lembrar da história das Três Peneiras. Você lembra da história das Três Peneiras? Olavo foi transferido de setor para fazer uma média com o encarregado. Logo no primeiro dia disse, Chefe, você nem sabe o que me contaram do Silva. Nem terminou de falar a frase, o chefe Juliano disse, Espera aí, Olavo, essa história que você vai me contar já passou pelo crivo das Três Peneiras? Mas que Três Peneiras, chefe? A primeira peneira, Olavo, é a peneira da verdade. Isso que você vai me contar, você tem certeza que é verdade? Não, chefe, eu não tenho certeza. Como que eu posso ter certeza? Apenas eu vou contar o que me contaram. Mas eu acho que... Então, chefe diz, Olavo, a tua história furou a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira. A segunda peneira é a da bondade. O que você vai me contar? Você gostaria que as pessoas falassem de você também? Deus me livre, chefe. Jamais eu gostaria que falasse isso de mim. Eu apenas estou falando o que? Novamente o chefe interrompe e diz, Então, a tua história já vazou a segunda peneira. Vamos então para a terceira peneira. A terceira peneira é a da necessidade. Olavo, você tem certeza que o que você vai me contar é realmente necessário? Então, Olavo olhou para o chefe e disse, Realmente, o que eu iria lhe contar não é necessário. O chefe, todo sorridente, diz para o Olavo, Quanto que a vida seria bem melhor se antes das pessoas falarem algo ou trazerem uma fofoca para alguém, usassem essas três peneiras. Porque pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. E pessoas medíocres falam sobre pessoas. Então, diante dessa história, seja dono dos seus sentimentos e não deixe que eles te dominem e fique em paz. Deus abençoe.